Oi, gente. Quem me segue aqui, me segue lá também, na Rede da Dancinha. Esse mês, o senhor abriu o canal do YouTube e o TikTok, né? Onde torna públicas mensagens trocadas com suas acusadoras, muitas delas de ponto sexual. Por que vocês dizem isso agora? Pra ter voz. Hoje o tema é acesso ao corpo. A Dani brincava pra caramba, me encoxava. Quando eu fui ascendendo na profissão, elas passaram a me chamar de negrinha insolente. Porque, obviamente, dentro desse círculo de feminismo do Shopping da Gávea, circulando apenas nas altas rodas do Leblon, eu era a pessoa mais preta que elas conheciam. Quando eu comecei a ver que boa parte do que sai na imprensa, o que sai do meu lar é deturpado, eu achei que eu faria melhor abrindo o meu próprio canal de comunicação e torcendo pra que as pessoas fossem ver os meus vídeos. Porque ali eu teria espaço, tempo, pra explicar acusação por acusação, pessoa por pessoa. Nesse espaço, né? Como o senhor mesmo diz, o senhor fala pontualmente das acusadoras, inclusive das testemunhas, e algumas delas de uma maneira bem... O senhor vai dizer, me toma, né e tal, não soa ofensivo, não pode soar ofensivo pras pessoas, pro público? Como vai soar, eu não tenho controle. O que eu posso dizer é que eu abri esse canal primeiro. Eu não falo de ninguém que já não tenha falado de mim. Quer dizer, o meu canal é sempre uma resposta. Sempre que eu for atacado publicamente, me defenderei publicamente. E quando não querem me dar espaço, eu faço o meu canal. Agora, se eu sou contundente em algumas afirmações, é porque realmente é revoltante tudo isso que eu estou passando. E tem horas que... E como eu procuro me comunicar da maneira mais verdadeira possível, mais real possível, sem subterfúgios e tal, eu realmente... Escapam, podem escapar expressões ou adjetivos, mas é o que eu estou sentindo e eu prefiro que o público tome contato com a verdade do que eu estou sentindo. Mas e a revelação de mensagens trocadas que tem um comum mais sexual e tal? Era necessário isso? É necessário. Essa discussão sobre crimes sexuais é uma discussão sobre comportamento. Basicamente, eu estou sofrendo acusações gravíssimas. Então, para me defender, eu vou usar tudo que eu tenho de prova. Se essas provas expõem pessoas, não posso fazer nada. Ainda mais quando essas próprias pessoas vão se expor. Eu só coloquei mensagens, repito, de pessoas que foram falar de mim publicamente. Pessoas que vão falar de mim publicamente e vão questionar o meu comportamento, eu tenho todo o direito de expor à sociedade, à opinião pública, à realidade sobre aqueles comportamentos, sobre todos os comportamentos, sobre o contexto das relações. Repito sempre, eu sou contra todo e qualquer sigilo desse processo e de qualquer outro que eu esteja sofrendo ou que eu tenha proposto. Eu acho de verdade, para a sociedade ser bem informada sobre um caso tão midiático e que a opinião pública, e que foi parar na opinião pública por elas, não por mim, as pessoas têm que saber. Quem começa isso na opinião pública é a doutora Maíra Cota, em 2020. Na Folha de São Paulo, depois na Piauí, depois na CNN, na Record, ela fez um périplo pelos veículos de comunicação até que eu começasse a falar. Depois eu judicializo o caso. E aí passamos um bom tempo, eu passei um bom tempo sem dar entrevista, mais de um ano, ou só dava entrevistas sobre coisas que já tinham saído na imprensa. Agora, eu falar diretamente, mostrar provas diretamente, só quando eu fui exposto também. Aí não tem jeito. Então, agora o senhor acabou de falar sobre a questão do processo de correr sobre sigilo. A revelação de provas que provavelmente estejam dentro do processo, que é protegido por sigilo, não pode ser considerada uma afronta ou uma sinal de desconfiança no sistema judiciário brasileiro? Não. Eu confio no sistema judiciário, tanto que eu procuro o sistema judiciário. Eu não vou à Brasília, de gabinete em gabinete. Eu me defendo dentro do processo. Acontece que uma coisa é você vazar os autos do processo. Os autos. Tem que estar lá. Outra coisa são mensagens pessoais, trocadas entre mim e essas pessoas, que eu tenho que mostrar para me defender. E isso é contemplado pela lei. Já existe, inclusive, em São Paulo, eu consegui na Justiça, que a Justiça reconhecesse o meu direito de ter mostrado mensagens de Dani Calabresa, porque ela, e através da sua advogada, e depois ela mesma, elas falaram de mim publicamente. Então, para me defender, o artigo 153, quer dizer, a lei 153, que é essa coisa da privacidade, das mensagens pessoais, ela abre uma brecha que é a justa causa para a defesa da honra. E isso foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e eu estou fazendo a mesma coisa agora. Só mostro mensagens e só falo de pessoas que falaram de mim publicamente. Me acusam publicamente, me defendam publicamente. Vai ser assim até o fim. E não vou abrir mão da minha defesa. Nenhuma chance. Falou, mostrarei provas. Agora, se mostrar provas ofende, eu acho que isso também tem que ser observado. Porque tem uns discursos feitos que é assim, ah, eu falo, ele está tentando silenciar vítimas. Isso está nas notas, né, que eles divulgam. Como é que falar o seu lado é silenciar o outro lado? Não, falar o seu lado é falar o seu lado. Eu não pedi para ninguém ser silenciado. Não pedi, não pedirei. Qualquer uma dessas pessoas aí pode falar o que quiser de mim. Mas vai ter que também ser confrontada com provas e fatos. É isso que eu pergunto agora. Como é que isso reage à afirmação da Dani Calabresa de que a revelação dessas mensagens é uma tentativa de intimidação das vítimas? É, porque a Dani Calabresa tem muito a temer pelas mensagens mesmo. Então, assim, eu entendo que ela fique desconfortável com as mensagens que nós trocamos. Agora, por mim, ela mostra as delas, mostra as minhas e a sociedade julga. Mas não só as mensagens. Porque eu entendo que você está fazendo as perguntas em cima das mensagens. Mas eu estou falando de outras evidências e provas de que elas mentem. Mentem muito. Mentiram sempre. Mentiram desde o começo. Mudam versões. Como eu demonstrei que nós tínhamos intimidade e carinho excessivo entre todas as pessoas envolvidas, delas para mim, de mim para elas, que era uma via de mão dupla, agora elas tentam desqualificar essas mensagens dizendo que, sim, elas tinham carinho comigo, mas era uma manipulação. Por que o senhor disse que a Dani teve muito a temer com a revelação dessas mensagens? Ela tem a temer porque mostra a verdade. A verdade das nossas relações. Quando ela vai através da advogada ou ela mesma em uma revista e diz que eu tomei o celular da mão dela para ver os nudes dela e eu mostro uma mensagem que diz, que ela diz para mim, mostrei sem você pedir, que é algo que desconstrói totalmente essa versão, é óbvio que ela fica desconfortável. É óbvio. Agora, o senhor disse que é alvo de uma farsa montada. É um golpe. Mas, bom, a troco de quê que essas mulheres se juntaram? É uma pergunta que é recorrente toda vez que se toca nesse tempo. Por que essas mulheres se juntaram todas para uma narrativa para te acusar de assédio sexual e moral? É, eu só discordo do todas, né? É porque são sete, eram oito, são sete. Que essa é outra coisa interessante do meu caso, né? Que é o único caso midiático de assédio que começa com mais e termina com menos acusadoras, né? Normalmente, num caso dessa proporção, as vítimas vão aparecendo, o que não aconteceu. No caso dessas mulheres, não me cabe. Eu poderia aqui ficar explicando qual é a motivação de uma, qual é a motivação de outra, porque essa se uniu com aquela, outras... E eu faço um pouco isso no meu canal, já. Eu mostro um pouco as ligações entre elas. Mas isso não importa muito. O que me importa é assim, é dizer que essas mulheres, esse pequeno grupo, que eu trabalhei com centenas de pessoas, dezenas de mulheres, e esse pequeno grupo, com suas motivações pessoais, cada um, se juntou para me tirar da frente, para me tirar do caminho, para terem seus ganhos pessoais ali. Já que você tocou no assunto, você tem uma suspeita, já que... Diz que é elas que têm que dar a resposta? Elas têm que dar a resposta. Por que uma pessoa pulou fora do grupo? Mas não foi exatamente a que disse no depoimento, que não sabia se estava na condição de testemunha acusadora? Não era ela? Não, essa continua. Essa é a Débora Lann. Débora Lann saiu... Esse vídeo está aí. O Ricardo Feltrin divulgou. A Débora Lann não sabia se era vítima ou testemunha. E se você for pegar... Ela entrou para encorpar o caso, para fazer número. Aliás, eles fazem números, né? Ao longo da história, se eu for pegar as notas deles, 13, 12, mais de uma dezena... Nunca. Sempre foram oito. Agora virou sete. O que aconteceu da Suzana? O que aconteceu? Ela também não tinha? A Suzana é que tem que responder. Mas, claramente, a Suzana não tinha ali nenhuma acusação de assédio sexual contra mim. E o que saiu na imprensa é que ela se sentiu enganada. Que ela achou que era testemunha, assim como a Débora Lann disse lá em depoimento. Achou que era testemunha e estava rolada como vítima, para fazer número. Esse caso é um escândalo. Esse caso tem uma quantidade de mentiras. Tão gigante. Que eu inacreditava que ele não tenha sido encerrado ainda. Agora, essa exposição, essa revelação, não é uma amostra que o senhor teme uma... Ou que seja denunciado, ou uma condenação na justiça, e por isso está buscando respaldo na opinião pública em sua defesa? Não. Quem buscou a justiça fui eu. É óbvio que quando você busca a justiça, você não tem como você não tem certeza do resultado. Mas eu continuo com a confiança inabalável na justiça, porque as provas são absurdas de que o que elas dizem não aconteceu. Agora, eu preciso me defender na opinião pública, porque foi o palco que eles escolheram. E se eu precisar montar uma banquinha na Rua do Ouvidor, ou no Largo da Carioca, subir num caixote e falar para todo mundo, a sociedade tem o direito de saber. Eu fui exposto, humilhado, tive a minha vida destruída, minhas filhas sofrem bullying, sofreram, choram, estão na psicóloga até hoje por causa desse caso. Toda vez que eu for atacado publicamente, vão me defender publicamente. Isso é um caminho sem volta. Elas levaram para esse palco. E levaram para esse palco ao extremo, ao ponto de ir à Brasília, em gabinete, se dizendo vítimas, indo lá e abraçando autoridades e tal. Não dá. O que você acha da acolhida delas pela primeira dama e pela ministra das mulheres? O que é o senhor? Eu acho inadequado. Já disse que acho inadequado. Acho inadequado que autoridades recebam supostas vítimas de um caso que eu não sou nem réu. Então, um caso inconclusivo. Ainda mais vindo de um governo que reclamou durante muito tempo quando estava fora do governo do amplo direito de defesa, da paridade de armas, da presunção da inocência. E agora recebe pessoas que se dizem vítimas, mas que não têm nem confirmado a sua condição de vítimas. E mais, elas vão... Mas ainda assim, eu acho que elas foram enganadas. As autoridades foram enganadas. Não coloco a culpa nas autoridades. Eu acho que as autoridades foram enganadas. Você acha que a primeira dama foi enganada? Acho que a primeira dama, a ministra das mulheres, o AB, quem recebeu elas lá, não estão por dentro dos detalhes que correm aqui em Segredo de Justiça. Então, a sua parte... Foi feito um lobby. O que é importante dizer, assim, foi feito um lobby para elas irem ao Brasil. Essas mulheres, embora estejam aí, muitas vezes aparecendo como pessoas estão ali sofrendo, elas têm uma estrutura muito grande por trás. É importante dizer isso, uma estrutura profissional. Elas têm grandes escritórios, elas têm equipe de marketing, elas têm gerenciadores de vítimas, elas têm equipe de marketing. Nas postagens, você já mencionou, falou a turma da Gábia. República da Gábia. República da Gábia. Por quê? Feminismo do shopping da Gábia. Porque, obviamente, elas estão tentando atrelar o caso à causa. Qual é a estratégia delas? Toda essa equipe montada em volta delas. Como a opinião pública acordou, como a justiça está sendo confrontada dia a dia com provas e provas e quilos de provas e mentiras e contradições e mudanças de narrativa, tudo isso, elas paralisam o caso na justiça do Rio de Janeiro e vão para uma outra estratégia, que é tentar um engajamento na opinião pública, atrelando o caso à causa. Por isso, essa pauta de Brasília, com a justificativa de discutir o assédio no audiovisual, isso é para embaralhar o caso com a causa, para conquistar apoios políticos, para conquistar apoios de feministas, de formadores de opinião, como se elas fossem dignas representantes dessa causa. Elas fazem um desserviço à causa, eu vou provar isso, isso vai ficar provado ao fim do processo e vai ser uma vergonha para quem apoiou. Porque elas mentem descaradamente o tempo todo. mas elas conquistaram apoio na rede social, sensibilizaram, choraram. Sensibilizaram, choraram. Elas se apresentam como um manipulador, uma pessoa que... E contam casos, por exemplo, o momento que é ser recebido de cueca, tem algumas cenas, o ambiente, será que você se valeu um pouco desse ambiente e foi um pouco além? Não, eu nunca me vali do ambiente para nada, nem do cargo para nada. A questão é, uma das coisas que configura o acesso sexual, inclusive, é isso, é você usar o seu carro como moeda de troca. E não tem nenhuma prova, porque não aconteceu, de que eu tenha trocado qualquer benesse por favores sexuais. Tanto que, só me acusam pessoas que não levaram o que queriam. que a despeito das nossas relações pessoais, o meu crédito, a outra não foi para o trabalho novo, a outra não conseguiu o programa que queria, não eram pessoas que eu estava ali dizendo assim, faz isso, que eu te dou aquilo. Pelo contrário, como eu não dei, como eu tracei a linha ética do crédito, do programa novo, do não estar no outro programa, agora vem com a narrativa de que não, como não cederam, mas que isso não era dito claramente, elas foram boicotadas. Aí eu mostro que não foram boicotadas, eu mostro que isso não aconteceu, eu mostro que os números estão errados. E aí, aí muda essa narrativa, aí vira outra narrativa. E assim vai, elas atrelam o caso à causa. Essa é a estratégia delas. Para quê? Para que elas pressionem a justiça, pressionem a opinião pública para que uma possível derrota dela seja uma derrota da causa. E assim a justiça fica pressionada a julgar a favor delas. O senhor já reclamou publicamente da amorosidade da justiça nesse caso. Você acha que é isso? Isso é muito importante. Isso está sob pressão? Você acha que... A amorosidade da justiça não é a amorosidade da justiça. Nesse caso, a amorosidade da justiça é a amorosidade provocada por elas. Provocada. Eu acho de verdade que elas estão, e é importante que eu denuncie isso aqui ainda em 2023, quando o caso ainda está na delegacia, porque eu tenho certeza que esse discurso virá. Que é, quando eu não for condenado, vai vir o discurso de que a justiça é lenta, de que eu escapei por uma manobra jurídica, elas manobram juridicamente esse caso para que o caso se prolongue. Esse caso estava para a conclusão do Ministério Público em 31 de agosto de 2022. O que que elas fazem? Pedem que volte para a delegacia para ouvir duas testemunhas. Duas. uma não aparece, mas estava na entrevista do Metrópolis. A outra não aparece, mas estava em Brasília. E essa segunda que estava em Brasília, a carta precatória para ouvi-la volta por endereço errado. Como é que volta por endereço errado uma pessoa que é conhecida de todas que estava em Brasília na comitiva? Aí sabe o que acontece agora? E eu vou falar e pronto. Elas desistem das duas testemunhas. um processo que é atrasado nove meses para ouvir duas testemunhas que depois elas desistem. Há quem interessa atrasar o processo nove meses, se não a elas, para que não sejam analisadas com lupa, analisadas e confrontadas as dezenas de incongruências, inconsistências, mentiras, contradições desse processo. Esse processo não ser analisado não é bom para mim, é bom para elas. Eu só discuto no mérito, eu não discuto prescrição, eu não discuto nada que me livre por outra via que não seja um mérito, eu só discuto mérito, mas elas estão trabalhando diariamente para que isso caia num limbo jurídico e não seja julgado. Esse caso ele é todo do avesso. O acusado procura justiça, depois eu que quero que a justiça ande, as vítimas em vez de aumentar diminuem. O que que falta para as pessoas enxergarem que esse caso está totalmente estranho? Assim, voltando à questão da... Desculpa, eu não te respondi uma coisa sobre a peste na opinião pública. Eu acho de verdade que essa peste na opinião pública já não existe. As pessoas já acordaram que eu não sou a pessoa que desenharam. Posso ter cometido erros e acho que os cometi, mas não sou criminoso, não cometi crimes e esse caso tem dezenas de mentiras já comprovadas, então as pessoas estão vendo, a opinião pública já acordou. Você já falou na primeira vez que fala que já cometeu erros e excessos. Quais eles aqui? Que excessos o senhor se refere? Hoje, olhando em perspectiva, eu acho que eu abri um flanco para cair nessa arapuca que eu caí, que é uma intimidade excessiva com pessoas do trabalho, não colocar barreiras ali de intimidade entre nós, me relacionar com pessoas do trabalho. Isso para falar do ponto de vista profissional. Agora, do ponto de vista como homem, o meu grande erro e o meu erro foi ter, obviamente, traído a minha mulher. O senhor já falou que foi um marido tóxico, um companheiro tóxico, um namorado tóxico. O senhor não acha que talvez tenha sido também um chefe tóxico e tenha percebido isso? Tenho certeza que não. Tenho certeza e mostrei e venho mostrando que eu só tratei com respeito e carinho essas pessoas. Elas dizem isso na entrevista ao Metrópolis. Os repórteres me dizem isso quando me entrevistam. Mas não, todos falam. Nenhum deles tem nenhuma queixa sobre tratamento, sobre como você tratar. Elas dizem assim, não, era um ambiente de muito amor, mas que a manipulação, havia uma manipulação numa camada que não era... É um dos discursos da Dani Calabresa, por exemplo. Ela diz que era uma maneira de dizer, ah, eu estabelecer um controle de manipulação. O interessante desse controle é assim, elas tentam dizer que meio que estavam presas naquele ambiente, que eu controlava e manipulava, que eu não deixava. Aí eu provo com prova atrás de prova que quem quis fazer o que quis fez, quem quis sair, saiu, quem quis fazer filme fez, quem quis fazer novela fez, quem quer ir para o departamento foi. Que quando Verônica me pergunta se podia ir, eu falo assim, é até bom que você vá, é bom para você, é bom para a sua carreira, fez teste para novela. A Carol Portes, quando dá entrevista, ela chega a cometer esse ato falho de dizer, todo mundo do Tá No Ar fez outras coisas, menos eu. que é o contrário do que as pessoas que Verônica diz, que Georgiana diz, ela está contradizendo as próprias outras acusadoras. Então, eu provo o tempo todo que eu agi como chefe que era assim, você vai estar feliz? Pode ir. Quer fazer? Faz. Só. Não dá para você estar em dois lugares ao mesmo tempo. E como é que o senhor recebe então a participação do Maurício Farias, inclusive, o apoio que ele tem dado, inclusive, concedendo entrevistas sobre isso, que ele estava lá, dizendo que recebia queixas, que agora se deu conta. Não, ele não recebia queixo. O que o Maurício fala é, ele se queixa de mim porque eu tinha embates com os diretores dele. Isso é o que ele fala. Coisa do abuso moral que ele diz. Mas, ele não fala, por exemplo, de ninguém de mim para baixo, para atrizes ou com... Nunca. Meus embates eram sempre assim, com diretores, para a qualidade do programa. E eu tinha embates. Mas ele mesmo diz, minha relação com ele era tranquila e doce. é assim que ele diz de mim. Porque meus embates sempre se deram nesse campo. Eu nunca xinguei ninguém, nada. Mas eu cobrava duramente qualidade das coisas que eu achava. E como a equipe era toda do Maurício, como ele mesmo diz, muitas vezes ele entrava no meio para dizer, olha, não, não fala assim, pera, ele tentou fazer o melhor. O Maurício mediava essa relação. Mas o próprio Maurício diz que sobre qualquer denúncia de assédio sexual ou qualquer comportamento inadequado no set, nem ele nunca viu, nem nunca chegou a ele. Uma sala de neio, o Maurício, uma sala de neio, ele é citado como seu amigo. Nunca foi meu amigo, mas tudo bem. A questão é, as motivações dessas pessoas para aderir a esse movimento, cabe a eles responder. A questão é, nem o Adneia consegue classificar qualquer conduta minha como assédio sexual, diz que nunca viu, nem o Maurício nunca viu, nem o Mauro nunca viu, nem ninguém nunca viu. As pessoas só dizem assim, ah, elas me contaram, eu acreditei. Elas me contaram, eu acreditei. Elas me contaram, eu acreditei. É assim. Como é que o senhor recebe hoje ver as pessoas que trabalharam contigo, que frequentavam a sua casa, te descreverem como controlador, assediador sexual? É um choque. É um choque. Agora, não são as pessoas que trabalharam comigo e frequentavam a minha casa. Um pequeno grupo das pessoas que trabalharam comigo esses anos todos, que frequentaram a minha casa. Porque no meio artístico tem essa informalidade. Elas mesmas assumem que tem. E essa informalidade fazia parte ali. E eu sempre fui um cara meio, não paternalista, mas eu era um cara que cuidava mesmo. Agora, o que eu digo sempre e eu provo é, tudo o que eu fazia para mulheres, eu fazia para homens. É óbvio que é chocante ver. Porque são pessoas que desfrutaram da sua intimidade, que desfrutaram da sua vida. Pessoas que tinham com você, eu mostro depois da matéria da Folha, Georgiana, um dia tirou minha blusa e começou a fazer massagem em mim. Se imagina se esse vídeo hoje fosse ao contrário. Se imagina se aparece um vídeo de eu fazendo massagem na Georgiana. Precisava gostar disso? Ou tem uma falta da calabresa enganchada? Enganchada em mim? Claro, porque elas me acusam de fazer isso. Elas me acusam de ter um acesso indesejado ao corpo delas. Eu tenho que mostrar que elas tinham acesso ao meu corpo. Se elas têm um acesso ao meu corpo. E isso serve para demonstrar a intimidade do toque que a gente tinha ali, que não era uma falta de respeito. Era algo brincalhão de quinta série da gente. Se eu tenho uma... Em detalhe, eu nunca agarrei da Anicalabresa pelos corredores. Nem nenhuma dessas atrizes aí. Como elas agora... Dessas. Inclusive, as outras atrizes vão à delegacia e desmentem isso. Aí elas tentam uma narrativa. Não tem uma mensagem de uma para a outra dizendo... Pô, o Márcio me agarrou no corredor. O Márcio fica cheirando no meu pescoço. O Márcio fica... Não tem nenhuma. Seis anos. Mulheres que tinham o mesmo grupo de WhatsApp. As atrizes do Tanuar tinham o mesmo grupo de WhatsApp. Essa narrativa é toda montada depois. Não tem uma prova de que isso tenha acontecido porque não aconteceu. Agora, tinham acesso ao meu corpo? Tinha. Tem vídeos que eu ainda, por exemplo, nem mostrei. Mas tem vídeos de Georgiana e Verônica fazendo massagem no meu peito, brincando. Para a câmera. Gravado. Ainda não mostrou, mas vou mostrar. Vou mostrar. Claro que vou mostrar. Se necessário. Se necessário, mostrarei. Porque eu tenho que mostrar que essas pessoas mentem. Porque se não... Você olha os vídeos dela, parece que são freiras carmelitas que estavam em um convento e de repente entrou um carado lá e começou a abraçar elas. Que elas não... Meu Deus, ele me constrangia. O jeito que elas falam... Pô, conta a verdade, pô. Conta que você me abraçava, que você tirava minha blusa, que você fazia massagem, que a gente brincava. Conta a verdade. Você quer me chamar de assediador? Me chama. Me chama dizendo a verdade. Alguns... Alguns... É... Áudios que vieram à tona também lançam umas dúvidas sobre o caráter da Dani Calabresa sobre outro aspecto. Por exemplo, falando, reclamando de um ator que encontra a cena, reclamando da figurinista, pedindo pra trocar... Reclamava de todo mundo. A questão é, por que esses áudios vieram à tona? Por que usar isso? Pra mostrar o caráter da Dani? Não vou mostrar o caráter da Dani. Pra mostrar que a Dani, enquanto dizia... Enquanto, por um lado, dizia que estava me evitando, que não queria contato comigo. Ai, meu Deus, o meu chefe é assediador. Ai, eu tenho que tratar ele bem, porque senão... Não sei o quê. Por outro lado, buscava incessantemente uma intimidade comigo, inclusive para fazer queixa de outros colegas. Se você tem queixas de outros colegas, por que você vai procurar o seu chefe assediador pra falar deles? Procura um amigo. Procura os amigos dela aí. Tem um monte. Por que vem falar comigo? Porque nós tínhamos amizade. Porque nós tínhamos intimidade. Ou porque ela, como sempre, interessada, talvez, em que eu interviesse, interviesse, não sei como eu interviesse, numa situação, me... Quando ela vem falar do Bruno Mazeu, e ela vem falar do Bruno Mazeu no dia que eu vir o diretor de humor, ela não está falando à toa. A frase dela, ela está querendo que eu faça uma pressão ou que eu use o meu novo cargo para não deixar a escolinha morrer. Ela diz, eu tenho muita preguiça do Bruno, tomara que a gente não esteja na mão dele. Entendeu? Essas frases denotam que toda vez que ela tinha algum interesse, ela ia lá em mim. Eu já falei, repito, essa é uma discussão sobre comportamentos. Mas querem julgar só o meu. Não. Vamos julgar o comportamento de todo mundo, vamos ver como todo mundo estava nesse rolê, como dizem, como é que era a atitude de cada um ali, como cada um usufruía desse ambiente, e quando esse ambiente passou a não estar mais interessante, se voltam contra mim. A Dani, num depoimento, falou que o fato dela ter mostrado um nude, aliás, é uma... Um não, várias. O fato dela ter mostrado o nude não é um convite. Sim. Não pode ser encarado um convite, quer dizer, não pode ser encarado um convite e que o senhor tentou agarrar ela com a força depois? Não tentei. Eu entendo que o nude, os nudes não são necessariamente um convite. Não necessariamente. Mas, qual é exatamente, então, a intenção de chamar uma pessoa num canto e mostrar nude pra ela? Ok, pode não ser um convite, pode ser só que você queira que o seu... Hoje ela diz chefe, né? Na época era amigo, agora é o chefe. Pode ser só que você queira que o seu chefe conheça o seu corpo para alguma questão de trabalho que eu não consigo identificar. mas, obviamente, no mínimo, é um sinal claro de que ela quer ter com você uma relação de intimidade muito maior do que chefe e funcionário. Porque ela nega aos prantos, né? Ela nega aos prantos. Não, negar aos prantos várias fases, né? Como se a Verônica, no vídeo que vazou dela dizendo que eu criei um grupo de WhatsApp pra dizer que nós transamos que o grupo foi criado por ela, ela também narra os prantos. E é uma mentira comprovada. Então, mentiras comprovadas aos prantos, eu tenho várias. Vamos falar da festa 100. O que aconteceu, de fato, da sua versão, né? Vamos lá. Festa 100, de novo, três anos depois. Eu e Dani Calabres nos relacionamos naquela noite consensualmente num canto da festa. Depois, me relacionei, antes, me relacionei com a amiga dela. No mesmo lugar. Ela disse que não foi. Não disse que foi. No mesmo lugar. ela... Ela disse que buscou a amiga dela pra se proteger do senhor. Então, ela disse que buscou a amiga pra se proteger de mim. É bem interessante, porque a geografia do local impede essa versão. Por onde a amiga diz que estava, por onde a Dani sabe que nós ficamos. Esse puxar a amiga como se fosse alguém que estivesse passando ali, só se a amiga tivesse um braço de 30 metros. Acha que se eu prejudicar profissionalmente sua carreira está enterrada depois disso? Eu não estou, eu não estou de verdade minimamente preocupado com a minha carreira. Eu estou preocupado com a minha dignidade e com a verdade de tudo que aconteceu em relação a essas pessoas. Eu não vou desistir dessa verdade e de contar essa história e como ela aconteceu tim-tim por tim-tim até o final dos tempos. O que eu entendo hoje é que a opinião pública acordou e que boa parte do meu público pede a minha volta o tempo todo. Então, assim, eu acredito que mais à frente voltarei pelo teatro. Quem acreditar em mim, quem acreditar no que efetivamente aconteceu, vai comprar um ingresso e vai assistir um espetáculo meu. E como é que é a abordagem na rua? Só carinho. Só recebo carinho. Só recebo apoio. Você diz que as suas filhas se fazem em terapia. O seu também, né? Também. Todo dia. Todos os dias. Você fazia antes ou foi... Fazia terapia. Faço terapia desde 2008, mas... Mas vamos com essa... Era uma vez por semana, agora é todo dia. Mas o sofrimento maior dessa história toda, óbvio que eu sofro pra caramba com isso. Mas eu... O que me... Me breca ou me acelera nesse processo de mostrar a verdade, de expor as coisas, é como isso bate na minha ex-mulher, Joana, e nas minhas duas filhas, na Nina e na Manoela, que são as pessoas que... Quando tudo isso começou, elas tinham 10. A gente ainda conseguia blindar um pouco aqui e ali. Agora elas vão fazer, daqui a alguns dias, 14. Inclusive, eu não posso dizer se é maldade ou não é de maldade, mas assim, coisas que eu nunca falei. Vou falar aqui agora. Quando esse caso começou na justiça, que elas... Quer dizer, começou comigo, mas quando elas vão pra justiça, a... A... O oficial de justiça tem que ir atrás de você pra você assinar e dizer que você tá ciente que começou um processo. Esse oficial de justiça, o endereço dado pra ele ir, é o da casa da minha ex-mulher. Não tem nenhuma conta minha lá. Eu não sei... Na minha cabeça, isso foi feito de propósito. Foi só uma maldade. Porque essas pessoas todas frequentavam esta minha casa aqui. E o telefone que consta para o oficial de justiça procurar e que o oficial de justiça procurou, mandou mensagem, disse, eu tô aqui com uma coisa judicial pra entregar. Márcia, foi o da minha filha, Manoela, que ficou recebendo com 11 anos de idade, ficou recebendo mensagem de WhatsApp de oficial de justiça. 13, 12 anos de idade, ficou recebendo mensagem de oficial de justiça. A iniciativa dela é sempre movida por interesses mais profissionais do que pessoais. Com certeza. Mas será que elas, que alguma delas, pelo menos uma, duas, não sei, entendia, se via, de fato assediada, tinha recebido dessa maneira? Não, não se via. Tanto que o discurso em uníssono delas é quando a Dani faz a queixa, nós acordamos. O que é uma coisa bem louca de se pensar, que é assim, não de você acordar depois, porque isso acontece. Mulheres que são assediadas, às vezes, demoram anos pra perceber. Isso acontece. A questão é, neste caso, elas querem fazer a sociedade crer que sete mulheres diferentes acordam no mesmo dia. Viveram seis anos de uma ausência completa de sentidos e consciência do local onde estava e que no mesmo dia, pelo mesmo motivo, despertam. É uma tempestade perfeita, porque era uma época que a Globo estava demitindo geral, essas mulheres perderam espaço, tinha uma vingança passional no meio, aparece uma advogada dizendo, vamos acabar com o diretor da Globo, queimaram uma fogueira em praça pública e vocês são as mulheres que vão ser as mártires do assédio na televisão brasileira e elas embarcaram nessa. Embarcaram oito, uma pulou fora e vamos ver se até o final vão ficar sete mesmo. Passados dois anos, Maris, qual é o produto positivo pra elas? Porque elas estão também com o oficial do esporte. Zero. Mas mesmo dentro da empresa, elas estão sendo expostas nas redes. Mas elas não queriam estar nesse lugar. Veja bem, doutora Maíra Cota sempre disse que não queria judicializar o caso. Elas queriam me destruir. Primeiro me tirar da empresa, que era até aí que a Dani Calabresa queria ir. Ela já declarou isso em várias entrevistas. Resolver dentro da empresa. Agora, na entrevista ao Metrópolis, outras assumem esse discurso. Repare, elas não tinham esse discurso. Não, pra nós, a gente fica com o que foi decidido ali na empresa. Agora, elas já estão com esse discurso assim. Não, a empresa julgou ele lá, a Dani queria que acabasse ali. Verônica não deixa. Verônica regimenta essas mulheres. Verônica traz Maíra Cota pra me destruir publicamente por uma vingança passional. Aí, Verônica, aí vão na Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo e depois na revista Piauí. E dizendo, e dão entrevistas dizendo, não queremos judicializar o caso. Aí, eu judicializo e começo a mostrar mentiras. Aí, elas são obrigadas à justiça, aí elas perdem o caminho de retorno. Não tem mais volta. Elas não queriam estar onde elas estão. Elas foram obrigadas a estar por esta advogada. As consequências do que viriam daquilo que estava sendo feito, que era a tentativa de destruir alguém publicamente. E as consequências de uma judicialização. Não à toa, uma pessoa pula fora desse barco. não à toa, uma pessoa fica perdida numa audiência em vídeo sem saber que era vítima num outro caso, achando que ela testemunha. Essas pessoas perderam o ponto de retorno. Cátia, perderam o ponto de retorno. Elas não queriam judicializar, queriam só me destruir. E aí, quando eu judicializo, a coisa sai do controle. E aí, vai para a justiça e depois volta para a opinião pública quando a justiça começa a fazer água. Vendo os depoimentos que a gente teve acesso e tal, o senhor agora descreve a Dani Calabresa como uma pessoa que também orquestrou, participou dessa organização. Entendeu? Dentro da empresa, sim. Você acha que ela orquestrou deliberadamente? Claro. Tem vídeo. Ela cai nesse ato falho, né? Porque eu sempre digo o seguinte, sempre disse, o que motiva a denúncia de Dani Calabresa, o que motiva a Dani Calabresa a me denunciar não é assédio. É uma questão profissional. Eu sempre falei isso. Tanto que ela faz a queixa dois anos e meio depois. Quando ela, a queixa sobre a tal festa, que não era um problema até então, dois anos e meio depois vira. E outra, ela mesma assume que ela vai primeiro fazer uma queixa de assédio moral e não fala nada de sexual. Aí eu não sou punido, eu não saio da frente. Aí ela vem com a carta do assédio sexual. Depois, ela foi medindo as cartas dela. Agora, ela cai no ato falho de confirmar o que eu estou dizendo. Porque quando, isso eu posso dizer porque está em vídeo e vazou. Quando o juiz da audiência cível pergunta, quando a senhora então decide denunciá-la por assédio? Bom, o que eu espero de uma pessoa que denuncia outra por assédio, ou que espera-se, eu não, né? Que espera-se, é alguma narrativa de assédio? Ah, cansei dele ficar me cheirando pelos corredores, cansei dele ir atrás de mim, cansei das mensagenzinhas picantes, ele me agarrou de novo na festa. Não, a resposta da Dani Calabresa é quando eu recebo a ligação da produtora de elenco dizendo que eu estava fora do projeto tal. como é que o senhor recebeu, como é que o senhor reagiu ao ouvir ela dizer que tinha nojo para o senhor? É chocante, é óbvio que é chocante, mas revela mais sobre ela do que sobre mim, porque quando confrontado com tudo que ela me dizia e tudo que ela dizia sentir e ao mesmo tempo tudo que ela me escrevia e me usando de confidente e dizendo que era o cara mais maravilhoso chefe, amigo tatá do mundo e que era uma vantagem que eu gostasse dela, que eu desse em cima dela, como ela diz, porque aí ela ia ter o projeto dela, isso diz mais sobre ela, mas é muito ruim de ouvir. Agora, pior do que ouvir isso é ouvir as mentiras, porque é uma sensação de impotência, porque é muito louco, porque o ônus da prova se inverte em caso de crime sexual, não se inverte juridicamente, mas para a opinião pública é assim, esse cara me assediou, aí vira todo mundo para você e fala assim, e aí, o que você tem a dizer? E para a pessoa que acusa, não é pedido nada, tanto que, tanto a matéria da, a primeira matéria da Folha, quanto a matéria da Piauí, quanto a entrevista do Guilherme Amado, não tem nenhuma prova, não tem nenhum documento, não tem nada, é só relato, então o que se quer é que se acredite na palavra e se ignore todas as evidências, mas isso é o fim do Estado Democrático de Direito, é o fim. O senhor gostava dela mesmo? Teve uma época que a gente flertava e eu me interessei mesmo, é verdade, quando ela me mostra os nudes, eu fiquei bem interessado. Não vou mentir, aconteceu. Será que ela não recuou e o senhor avançou além da conta? isso aconteceu lá. Seis anos atrás, era um flerte, ela mostra os nudes, eu fico interessado, eu mando mensagem, ela corresponde, a gente fica na festa, depois, um mês depois da festa ela elogia, diz que eu tenho outros dons e manda emojis de berinjela, elogiando meu pênis. Depois diz que estava querendo mandar um microfone. Depois diz que estava querendo mandar um microfone, brincando, rá, rá, rá. Depois vem na minha casa cantar num videoquê, teoricamente, no mês seguinte da festa, teoricamente, o local que ela foi assediada primeiro. Aí num depoimento na justiça, ela diz que eu assedi ela no palco, no outro ela assume que ela que tirou minha camisa no palco. E assim vamos. Uma declaração aqui, outra diferente ali, outra colar. E o que alguns formadores de opinião querem, ou parte da imprensa, é que se ignore isso tudo em nome da palavra da vítima, do sentimento da vítima. Não, vamos mostrar a realidade do que aconteceu. Porque uma pessoa ser assediada, uma pessoa não é assediada só porque ela acha que foi, ou porque ela diz que foi. Existe um conjunto de elementos que tem que ser julgados para você refletir sobre aquela relação. Se aquela relação era um assédio, ou era uma paquera, um flerte mútuo, se foi um namoro, como no caso da Verônica de um ano, se foi um nada gigante, como no caso da Débora Lange, que ela não consegue nem dizer um fato. Mas boa parte da imprensa, informador de opinião, feministas e tal, elas foram muito longe já, apoiando. E aí, precisa dar um nó, uma cambalhota, retórica, para que eu esteja errado. Mas eu não estou. Ninguém até hoje, e são três anos, ninguém até hoje apontou uma vez que eu tenho mentido. Eu botei a íntegra da minha entrevista para o Guilherme, há três horas e quarenta. Agora, aquelas onze pessoas sentaram ali, sabe quando elas vão colocar a íntegra daquela entrevista? Jamais. Jamais essa íntegra vai aparecer. Porque tinha, inclusive, uma diretora de atores na cena. Eu só faço crítica à imprensa também, ao trabalho da imprensa. Faço. Como é que eu não vou fazer crítica ao trabalho da imprensa? Primeiro, eu fui acusado pela imprensa. Sem que fosse pedido ou exibidas provas. Bastou o relato. Eu entendo que a causa é muito nobre. Então, todo mundo quer estar do lado certo da história. E todo mundo comprou essa história no começo. Então, é mais fácil continuar tentando que eu esteja errado. Tanto os formadores de opinião, quanto a imprensa. Então, parece que há uma certa comemoração ao que a notícia encontra-se. Sai imediatamente. É a primeira página. Do que o senhor se arrepende mais? Do que o senhor fez hoje? O senhor falou ao passado, mas eu queria, qual é o seu maior arrependimento? O meu maior arrependimento foi ter sido um colega que foi virando chefe. e que achou que o grande barato era continuar agindo como colega. Não devia ter me relacionado com ninguém. Mas isso eu sei hoje. Isso não era a cultura. Nem da empresa. Três, quatro anos atrás. Não era mesmo. Os exemplos estão todos aí também. Não vou eu citar. Então, aí. Eu sou o primeiro diretor ou autor, redator final, ou autor que teve relacionamento com atrizes ou roteiristas. Pelo amor de Deus, né? É só olhar a história. Não é nem da TV Globo, do audiovisual brasileiro. E eu não estou dizendo se é certo, se é errado. A questão é, quando o relacionamento vinga, não é assédio. Quando o relacionamento dá errado, vira assédio? Está errado. Rebate com veemência as acusações de assédio sexual. Mas e assédio moral? Houve muita queixa nesse sentido também. dizendo que eram impedidas de trabalhar em outros lugares. Já provei que não. Já provei exaustivamente que não. Não sei mais o que eu preciso provar. Porque... Você acha que você foi um bom chefe? Bom, muita gente diz que sim, mas isso é muito subjetivo. Agora, não ser um bom chefe não é crime. A gente está discutindo crime, né? A questão é, é uma, é uma, é um grupo é, claramente ali, ninguém tolera frustração, né? É um, é um pessoal parece que não existe, que não foi formado para a vida adulta. Porque, assim, a Carol pode chorar os prantos, dizendo assim, todo mundo foi para o programa novo menos eu. Pô, isso aí, a pessoa tem o quê? Seis anos de idade? Pra dizer um negócio desse? Todo mundo foi menos eu? Isso é uma justificativa? Pra você estar acusando alguém de um crime? Isso é uma bobagem. Isso é a vida adulta, gente. É frustração. Dani Calabresa também, com essa história do programa, que ela queria que fosse, o Furo, MTV com o Bento Ribeiro. Segue a vida, cara. Vai fazer outra coisa. E era eu que não deixava ela fazer o Furo MTV com o Bento Ribeiro? Quantos anos já tem que eu saí da TV Globo? Cadê o Furo MTV com o Bento Ribeiro? Era uma questão minha? Cadê essas pessoas brilhando por aí que eu atrapalhei? Onde estão essas pessoas? Agora, assédio moral? Tem gente que pode achar que sofreu assédio moral? Beleza, vamos discutir o assédio moral, mas é subjetivo. Me processa, então, mostra. Mas a gente está discutindo aqui, eu não sofro nenhum processo na justiça por assédio moral, nem dano moral. O único processo contra mim é por assédio sexual. Então, essas narrativas de não me deixar vir aqui, não me deixar vir, já desmontei, já mostrei e-mail, já mostrei comunicações, já mostrei tanta coisa. Não tem ninguém que consiga comprovar uma proibição minha. e outra, mesmo que eu proibisse a pessoa de sair do meu núcleo para fazer outra coisa, eu estava dentro da minha prerrogativa de chefe, de dizer, não, por N motivos eu preciso dessa pessoa aqui. Se eu fosse essa pessoa poderosa, juntou aí sete pessoas e me derrubaram assim, o poder era esse que eu tinha. Quando a Dani quis, soube que telefones ligaram. Falou com o Mauro, falou com o Maurício, falou com a Jazete, falou com a Mônica, resolveu a questão dela. São essas pessoas que não toleraram ter um negrinho insolente de Nilópolis como chefe quando começou a desagradá-las. E aí deram o golpe. Isso todo mundo me fala, não sou eu, não. Estou aqui fazendo um coitadismo. As pessoas me falam, as pessoas do departamento, as pessoas que viveram aquele núcleo de humor. Tem atrizes que falam para mim, Márcio, você não acordou. Um negrinho insolente nunca foi uma piada. Fala isso agora, tentar atrair simpatia, se valendo de uma causa também cara. É o que eu disse no começo, não é sobre mim. Não estou aqui dizendo que eu sofri preconceito racial. Estou dizendo, essas pessoas são preconceituosas. Para mim, quando elas falavam isso para mim, era até um orgulho de afirmação. Então tá, eu sou um negrinho insolente que saiu de Nilópolis e sem ter nenhum parente, nenhum parente artista, conseguiu chegar em algum lugar nesse meio. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto